Duas bombas de gasolina foram assaltadas no Alto Minho. As autoridades suspeitam tratar-se do mesmo grupo que assaltou outros três postos de combustível na madrugada anterior. São mais dois assaltos a somar aos três que haviam sido cometidos em Penafiel, Castelo de Paiva e Aroca. Desta feita, aconteceram na madrugada de terça-feira no Alto Minho. Depois de terem assaltado um posto de combustível em Vila Nova de Serveira, os assaltantes dirigiram-se para esta bomba de gasolina aqui em Caminha, por volta das quatro e um quarto da madrugada de terça-feira. Este posto de combustível fica na Rua do Corgo, no Conselho Caminhense. Em ambos os roubos, os indivíduos terão partido a montra dos postos de combustível e roubado tabaco. Depois dirigiram-se até Vila Praia de Âncora, que dista apenas cinco quilómetros deste local. Depois de os indivíduos terem efetuado dois assaltos, chegaram até ao piadeiro de Vila Praia de Âncora, onde abandonaram a viatura que havia sido furtada em Famalicão e puseram-se em fuga no comboio. A GNR suspeita tratar-se do mesmo gangue, que na madrugada anterior havia assaltado três postos de combustível em Penafiel, Castelo de Paiva e Aroca. Até ao fecho desta reportagem, os indivíduos não tinham ainda sido identificados. Legenda por Sônia Ruberti